O Brasil de Pelotas e Caxias fazem jogo de líderes hoje à noite pela Copa Paulo, Rogério e Amoriti. A competição coloca o campeão na Série C do Brasileiro 2008. Cláudio Milar, sempre ele, busca o centésimo gol com a camisa do Brasil. Além de fazer uma boa campanha na Copa Amoriti, o Brasil vive um momento especial. O uruguaio Cláudio Milar, maior artilheiro do clube, está próximo de uma marca histórica. Pelas contas do atacante, ele já marcou 95 gols com a camisa rubro-negra. Mais do que a conquista da marca histórica, o atacante Cláudio Milar quer marcar o ano com o título da Copa Amoriti. E ele acredita que o time está no caminho certo. Sempre que você tenha a força da torcida no último jogo é muito importante, principalmente no clube como o nosso, que a torcida faz parte do clube e empurra o time no jogo inteiro. Nesta quarta-feira contra o Caxias, o atacante vai ter uma nova oportunidade de ficar mais próximo do centésimo gol. E onde ele mais gosta, no estádio Bento Freitas, ao lado da fanática torcida chavante.